Galera aqui Olha aí galera, conhece esse peixe? Olha o tamanho desse peixe, olha aí galera Você conhece esse peixe aqui do rio Abunã? Olha aí ó É o peixe aqui perto da pedra mole galera, olha aí ó Você conhece para a região de vocês peixe galera? Pera atenção Mostra de perto para a galera ver Esse peixe aqui só é da região da Amazona Só da região da Amazona disse que tem esse peixe É o nome desse peixe na sua cidade Nós conhece como candiru para cá E para aí para a sua região Deixa o like aí Deixa o like aí, o comentário Aí ó Que a paisagem aqui legal Aqui do rio Abunã Ó Rio Abunã aqui Perto da pedra mole aqui ó Tudo legal galera ó Rio está meio barranco A galera está pescando aqui ó Só que só está dando candiru